Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma capinha para um vidrinho que a gente vai até reaproveitar um vidrinho de maionese esse é plástico então para não jogar fora né esse meu foi eu mesma que usei tá então assim que eu terminei eu já apanhei para lavar tá faltando eu tirar um pouquinho aqui né que ficou com a cola já já eu vou tirar e a gente vai fazer assim ó eu ainda nem costurei a florzinha ela ainda tá aqui só pregada é aquela florzinha que a gente fez na outra aula então eu tenho uma que eu vou fazer azul eu tenho a florzinha pronta a gente vai precisar de uma linha agulha um elastec né é aquele elastiquinho e vou precisar também da linha verde para mim fazer as folhinhas e é bem facinho tá não é difícil ó e fica bem bonitinho e ajeitar minha a câmera mais para baixo acho que assim dá né e aí eu tenho outra aí eu comecei a fazer o meu um de cada cor não é só tô fazendo um outro aqui cinza é que a florzinha dele já tá pronta aí depois a gente coloca aqui e eu vou fazer o azul com vocês a florzinha depois a gente deixa ela para cá depois a gente põe esse lastec é para a gente colocar olha eu coloquei aqui nesse eu coloquei na tampa que eu tô terminando esse ainda né eu coloquei aqui dentro vem nessa aqui do meio e aqui nessa parte eu coloquei aqui na pontinha para ele ficar mais bem certinho daí eu não preciso colocar nenhuma fita ele fica bem arrumadinho aqui fica fácil para a hora que eu precisar tirar para lavar e vamos lá então nós vamos fazer o primeiro o anel mágico e dentro do anel mágico nós vamos fazer 15 pontos altos eu faço 3 correntes e aí a gente vai encher aqui com 15 pontos altos eu vou dar uma adiantadinha né fazer o meu já vem ó aqui já deu 15 e aí eu puxo para fechar e fecho aqui com um ponto baixíssimo esse trabalhinho é mais para a gente aproveitar o vidro e fazer um crochêzinho né quem é que não gosta de um crochê e agora a gente vai fazer dois pontos em cada ponto alto né nós vamos fazer um aumento então cada um a gente vai fazer dois a gente pode colocar pode colocar o condimentos pode colocar pode colocar doce pode colocar lá alguma miçanga pérola quem quiser fazer todos de uma única cor pode também eu gosto assim eu gosto assim colorido eu amo azul eu gosto muito desse laranja aí que é um mais é cenoura do que laranja essa cor né então eu vou vou fazer para mim um de cada cor eu já tenho três vidrinhos vazio e conforme for esvaziando mas eu vou fazer mais de outras cores né a florzinha eu já ensinei vocês esses dias agora eu vou ensinar o vidro e depois essa da tampinha esse chapéuzinho e se vocês for usar para por alguma coisa assim de comer algum alimento procura pegar um vidro que vocês usaram não pegar vidro jogado por aí não que a gente não sabe o que a pessoa fez né é bom que você mesma usou que você sabe tudo que você fez com ele terminando de usar você já lava enxuga tira o rótulo e daí você pode usar aqui é a segunda carreira a gente faz três correntinhas para subir e agora nós vamos fazer dois pontos e um aumento vou deixar esse aqui primeiro como aumento aí vou fazer mais dois pontos um ponto alto para cada ponto de base e agora eu vou fazer o aumento e assim é que a gente vai fazer a volta toda essa linha essa linha mesclada eu acho que vai ficar bonito também olha só aqui tem um aumento aqui e aqui já não tem ó assim a gente vai fazer toda a volta eu vou adiantar a minha peça quando eu chegar no final eu volto para a gente fazer a carreira de cima cheguei já no finalzinho se vocês quiserem tipo assim você falar eu vou fazer para colocar no quarto de uma criança aí você pode colocar cotonete né então eu acho seria bom se fosse vidro o vidro é fácil de quebrar é só que você pode esterilizar ele você pode por ele para ferver você pode lavar ele bem e aí você pode colocar algodão pode colocar cotonete aí você faz por exemplo se for menina você faz o crochê todo branco aí você pode fazer o ursinho rosa e colocar o ursinho você quer colocar não quer colocar rosa porque é muito grande você achou que está muito grande coloca faz borboleta coloca uma borboletinha fica bem interessante também olha só ele vai ficando meio tortinho mas na hora de colocar no vidro ele fica bem certinho fica bem bacana essa agora é a quarta carreira então ela é um ponto alto em cada ponto assim eu vou fazer três pontos altos e mais um para me virar aí em cada buraquinho desse um ponto alto e uma corrente vou fazer assim um ponto alto uma corrente vou no próximo ponto alto uma corrente essa linha sempre trova aqui com um pedaço então vamos ver um ponto alto e uma corrente ele vai ficar tudo assim mais abertinho nessa carreira só nessa carreira aqui olha só nós vamos fazer essa carreira todinha nesse jeito depois eu volto para a próxima carreira tá chegando aqui no finalzinho e a gente fecha com um ponto baixíssimo três correntes e agora eu vou pegar ele aqui assim ó vou por aqui dentro para ele ficar só com uma pontinha mas eu quero que ele fique mais certinho aí a gente vai encher todos os pontos nós vamos daí esse aquarelo vai virar para cima né vai fazer a curvinha lá do pote e a gente pode ver é no fundo do pote e aí ele vai subir para cima assim então vamos lá só você vai vai exigir vai 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 Vocês estão conseguindo ver, né? A gente faz um ponto alto no ponto de baixo e um aqui nesse vago do meio, nessa correntinha aqui do meio, ó. Isso a gente vai fazer tudo, depois eu volto. Ó, a última. Cheguemos aqui no finalzinho. Fechei. Agora, três pontos altos pra subir. Aí, a gente vai contar dois pontos, dois lugarzinhos desse aqui, dessa vaga, ó. Um, dois, no três, nós vamos fazer dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Laça a linha, contamos dois de novo, e esse terceiro aqui, a gente vai pegar por trás o ponto. A gente pega ele por trás, pega a linha. Ó, se você contar entre um e o outro, ó, um, dois, três, quatro, cinco, tá? A gente deixa cinco pontinhos aqui dentro. Aqui não dá pra ver muito bem, porque essa aqui é aquelas correntinhas pra subir, né? Mas, dessas correntinhas aqui, até nesse ponto aqui, relevo, são cinco pontos aí dentro, ó. Pode contar. Então, a gente vai fazer assim. Toda a volta, esse desenho aqui, a gente vai fazer 14 carreiras. Pra daí, a gente fazer a última parte, onde a gente vai passar o lasteque. Então, um, dois. Daí, no três, a gente, dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Aí, mais dois. E no terceiro, a gente pega, fazer um ponto relevo. Um, dois, três, quatro, não. Põe errado. São cinco. Esse aqui ainda vai mais um à frente, aqui, ó. Ele tem que ficar com dois buraquinhos aqui em cima, duas vagas. Nós vamos fazer isso na volta inteira. E depois, eu venho pra falar pra vocês como é bem simples passar pra cima. É que eu não quero ficar fazendo três correntes a toda a carreira. Eu quero fazer isso aqui. Então, agora, cheguei aqui. Quero fazer, aí. Vou subir ele assim. E vou continuar as outras carreiras. Agora, já fica mais fácil. A gente já fez todas as primeiras. Agora, aqui, ó. Uma em cima da outra. Quatorze carreiras. Eu vou deixar vocês fazendo. Eu vou fazer todas as minhas. Quando eu estiver bem no finalzinho, terminando as quatorze carreiras, eu volto. Gente, eu já fiz as quatorze carreiras. Agora, a gente vai subir aqui uma carreira de ponto baixo. Opa, fiquei fora, né? Ó, a gente vai... Não precisa muito, tá? Cada... Cada pontinho, cada lugarzinho aqui, a gente faz um ponto. Porque a gente vai passar um lasteque aqui, pra ele não ficar saindo. Meu Deus, eu não sei o que eu mexi. Gente, eu não consigo arrumar. Vamos assim mesmo. Então, mas, esta carreira, a gente vai fazer ela todinha assim. Eu vou adiantar a minha. Agora, a gente vai medir aqui com o lasteque. Eu dou duas voltas. Porque ela não precisa ficar muito apertada, né? Ó, dei duas voltas. E vou cortar aqui. Eu vou tirar e vou dar um nó. Depois, a gente vai prendendo no crochê. Eu gosto de amarrar as duas primeiro. Porque elas sempre saem do lugar. Me dá um trabalho. Então, assim, ó. Agora, eu amarro. Ó. Ó. Agora, eu vou amarrar as duas. Que já vai ser ao tamanho da boca do vidro. A gente puxa bem, pra ela não soltar. E assim, olha só. Eu já me adiantei e preguei aqui a minha peça. A minha flor na peça, né? Agora, eu vou colocar esse aqui junto no meu crochê. Eu vou fazer uma segunda carreira. Fazer uma corrente. E ó, ele tá aqui atrás. Daí, conforme eu vou fazendo, eu vou colocando ela junto, ó. Tremeu tudo. Tremeu tudo. Gente, eu não consigo voltar o que tava antes o meu vídeo. E agora, eu não consigo mexer com ele. Mas, vamos ter que se virar, terminar essa peça assim mesmo. Precisava apanhar mais perto. Só que sumiu tudo. Todo dia, eu tenho o mesmo problema com o vídeo nesse celular. Todo dia. A gente vai fazendo e vai prendendo as duas voltas de elástico aqui. Eu vou adiantar, já volto. Terminei. Agora, vamos esconder este fio por alguns pontos. E daí, nós já vamos fazer a parte da tampinha. Depois, eu corto o fio. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Aqui eu tenho outros. Um de cada cor. Então, agora, a gente vai fazer a parte da tampa. Nós vamos fazer também um anel mágico. Pra essa tampinha. Vamos subir três correntes. E vamos fazer um total de 15 pontos altos. Contando com essas correntes aqui. Elas valem como um ponto alto. Então, nós vamos fazer 15 pontos altos. Então, nós vamos fazer 15 pontos altos. E isso é pra primeira carreira. Essa tampinha é bem rapidinho. Não demora quase nada. Pra gente completar. Fiz os 15 pontos. Agora, eu vou fechar aqui no terceiro. Um ponto baixíssimo. E vou subir mais três correntes. Um ponto baixíssimo. E vou fazer aqui de novo. Um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. A volta toda. E nós vamos começar a aumentar. Vou fechar. A carreira. Que eu já terminei. Gente, esse fio que fica aqui embaixo. Olha. Eu dei uns dois nozinhos nele. Só por enquanto. Depois, eu vou colocar na agulha essa linha. E vou esconder ela aqui dentro. Tá? Agora, a gente vai fazer. Um aumento. Terminei aqui. Um aumento. Um aumento e um ponto. Preciso e um ponto. Um aumento e um. Não este. Então, eu fiz aqui o aumento e aqui um ponto sozinho. Agora, no próximo, eu faço outro aumento. Assim, a gente vai fazer a volta toda. E eu volto para a próxima carreira. Cheguei no final da carreira e eu vou fechar aqui. Terceira correntinha. Vou subir mais três correntes. E vamos para a próxima carreira. Que é um aumento e dois pontos. Então, aqui eu vou começar a fazer um aumento nesse. Porque quando eu voltar aqui no final da carreira, eu encaixo mais um outro aqui. Então, um ponto sozinho. Mais um ponto sozinho. Aqui, um aumento. Um aumento. Aqui, um ponto sozinho. Dois pontos sozinhos. E um aumento. Porque o aumento é os dois pontos juntos no mesmo lugar. Acho que assim dá para ver bem, né? Então, vamos fazer a nossa carreira. E eu já volto para a próxima carreira. Cheguei no finalzinho. E fecho na terceira correntinha. Agora, ele já vai estar aqui. Deixa eu pegar a tampinha. Olha só. Ela está no tamanho, certo, né? Bem, quase 100%, eu diria. Eu quero que ela... Agora, tem que descer. Tem que virar assim para baixo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar... Deixar aqui um pouquinho largo. Que eu vou entrar aqui, por trás do ponto. E vou pegar essa daqui. Olha lá. Eu enrosquei ela. E eu vou puxar ela para o outro lado. Aí. Saiu do outro lado. Agora, eu vou fazer três correntes. Laço. E eu vou pegar todos assim. Eu vou entrar aqui. Aí, eu passo por aqui. Ó. Para mim poder trazer esse ponto. E ele ficar bem certinho aqui. Vai ficar aparecendo essa corrente, essa volta. Ó. Fazer assim. Pego aqui. E... Ele sai. Aqui é o avesso da peça. Então, eu ponho a agulha aqui nesse ponto. Ele sai aqui. E eu já viro ela de volta no outro. E tiro lá. Nós vamos fazer tudo em volta, tudo assim. Quando eu terminar a carreira, eu volto. Terminando a peça, eu fecho aqui no terceiro. Olha só como ela ficou. Agora, nós vamos passar um lasteque aqui também. Para ela ficar bem presinha aqui. Bem certinha. Aqui, a tampa tá... Tá solta. Aí, agora dá certo. Olha só. Só por segurança mesmo. Passar um lasteque aqui. Que eu faço a medida do mesmo jeito que eu fiz na boca do vidro. Eu dou duas voltas. Mais ou menos, porque aqui não tem nem como a gente fazer bem certinho. Ela não vai parar. O elástico não para em cima da tampa. Então, eu vou fazer só uma medida e tiro a outra. Mais ou menos assim. Daí, eu vou pegar aqui onde eu tinha marcado. E vou fazer a outra. Aqui, agora eu vou cortar. Amarro de novo. Essas pontinhas, ela solta muito rápido. A linha aqui. Só fica o elástico. Então, eu gosto de dar um nozinho. E ele me ajuda na próxima volta que eu vou amarrar. Aqui, essa carreira eu vou fazendo e vou prendendo o lasteque nela também. Agora, conforme eu vou fazendo, eu faço igual na parte do vidro. Eu ainda tenho que prender essa linha. Prender ela, porque eu não quero que ela escapa, né? Então, eu vou fazer três correntes, que é pra subir. E aí, eu já posso começar a prender o meu lasteque aqui. Ponto alto. E aí, a gente vai encaixando esse lasteque todo aqui embaixo. Ele dá uma segurança a mais na tampinha, né? Eu não vou passar cola, porque depois, quando eu quiser lavar, eu não vou poder tirar. Então, eu vou deixar assim. Mas tem gente que passa cola. Mas eu prefiro pôr o elástico. E aí, eu vou deixar... E aí, eu vou deixar aqui embaixo. Vou dar uma adiantadinha e já volto. Vamos fechar. Vamos subir duas correntes e a gente vai pular dois pontos aqui. Um, dois. No terceiro, a gente vai fazer dois pontos altos, duas correntes. No mesmo lugar, mais dois pontos altos para formar um leque. Duas correntes, pulamos mais dois. No terceiro, a gente faz duas correntes, pulamos mais dois. No terceiro, mais um leque. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Mais um leque. Isso aqui é bem facinho. É um jeito da gente aproveitar os potes. Se vocês quiserem fazer com barbante, dá para fazer. Não precisa ser muito grosso, né? Para não ficar um trabalho muito cheio, muito grande. Pode fazer todos os potinhos numa cor só. Pode fazer colorido, que nem o meu. Eu resolvi bagunçar aqui. Fazer tudo colorido. Pegar o potinho, lavar bem, né? Secar. Se ele for de vidro, vocês podem ferver. Para esterilizar. E aí, pode colocar outras coisas, tipo um algodão, cotonete. Estando bem limpinho, né? Agora, esse meu aqui, ele não aguenta água quente. Ela pode estar assim, bem espertona, mas não pode ser fervida, né? Muito quente. Que aí, ele vai derreter tudo. Eu vou fazer essa, que nós temos mais uma carreira em cima para finalizar. Então, eu vou fazer a minha e já volto. Eu já juntei ele aqui. Agora, eu vou fazer mais duas correntes para subir. E agora, a gente vai aumentar, fazer ele um pouquinho maior. Nós vamos fazer um ponto em cada um desses aqui. E dois dentro do espaço. Ó, cada perninho dessa aqui de baixo, a gente faz um em cima. Aqui dentro, a gente vai fazer mais dois. Três correntes. Vamos fazer um picô. Ele fica mais bonitinho. Mais dois pontos altos. Mais um para cada um aqui. Que já está nesse ponto de base, né? Parte de baixo. Mais duas correntes. Duas de novo. Que a gente coloca ela aqui. E mais duas para o outro. Dei mais dois pontos altos. Um ponto de base. Mais dois pontos altos. Dentro do espaço. Três correntes. E fazemos um picô. Meninas, se vocês gostaram, deixem um joinha aí para mim. Se inscrevam no canal. Porque é para o canal crescer. Conta aí para as suas amigas. Conforme vai crescendo o canal. A gente vai fazendo mais vídeos. Mais novidades. Vocês não se esqueçam de ativar o sininho. Para receber as notificações. Quando tiver vídeo novo. É sempre assim. Eu coloco no domingo ou na segunda. Que às vezes acaba que eu termino muito tarde. No domingo, às vezes não dá tempo. Aí eu coloco na segunda. E vocês. Deixa aí um comentário. Deixa um joinha. E quando vocês se inscreverem no canal. Não esquece de ativar o sininho. E assim ajuda a gente, né? Eu vou fazer esse resto aqui. Eu já quase dei uma volta, né? Depois eu volto para a gente terminar. E aqui chegamos ao final de mais um trabalhinho. Acho que ficou bom. Eu vou fazer mais alguns para mim. Com cores diferentes. Corto a linha um pouquinho comprida. Porque eu tenho que esconder ela. Só vou esconder ela um pouquinho aqui por dentro. Para eu mostrar para vocês. Olha aí. Tem o azul. Tem o cinza. E tem o laranja. Que já estão prontas. Mas eu tenho mais um potinho. Para fazer mais um. Espero que vocês tenham gostado. Do trabalho de hoje. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.